O CONGRESSO DO LIVRE Dirijo-me a voz hoje na qualidade de candidato da coligação Evolir-Oueras, que o LIVRE integra e que disputará as autarquicas no próximo dia 26, no município de Oueras. Não posso, no entanto, enquanto membro do Grupo de Coordenação Local do Núcleo Territorial de Oueras e de Cascais, deixar de dar uma palavra aos meus camaradas de Cascais e à candidatura que o LIVRE integra nesse município a coligação de todos por Cascais com o Partido Socialista e companhia. A Safa Adib, a Bárbara Tengarrinha, a Filipe Marques e restantes militantes do LIVRE em Cascais têm honrado a participação do LIVRE nesta coligação e quero agradecer-lhes muito o seu esforço para que esta seja uma candidatura vencedora e para que o LIVRE dê um contributo decisivo para pôr fim a 20 anos de governação de direito em Cascais. Quero só dar também o cabeça de lista desta candidatura, que ainda não chegou, mas que vai ser nosso convidado hoje neste décimo congresso, o Alexandre Faria, que será o próximo presidente da Câmara Municipal de Cascais. E quero desejar-lhes a todos muita força para este combate que estamos a travar e que vamos vencer força Cascais. Voltando então a Oeiras e à candidatura que me leva a dirigir-me a vocês hoje, caros congressistas, quero lembrar-vos que há 4 anos, nas primeiras eleições autárquicas a que o LIVRE concorreu, Oeiras foi um dos municípios onde apresentámos candidatura. Foi uma aventura esgotante, com uma campanha muito dura, dados os escassos meios que então tínhamos, eram ainda mais escassos do que aqueles que temos hoje. Percorri as ruas do Oeiras para dar a conhecer a candidatura do LIVRE, acompanhado pelo José Araújo, pela Safadí, por muitos camaradas de Lisboa que nos deram um contributo muito precioso nessa campanha e acompanhado também por um punhado de jovens oeirenses que nessa altura queriam menos do mesmo para o Oeiras. O resultado nessas eleições não foi tudo aquilo que queríamos e tudo aquilo com que sonhámos, mas foi um resultado que garantiu que o LIVRE tinha chegado a Oeiras para ficar. Foi um resultado que permitiu implementar os alicerces do LIVRE em Oeiras para que pudéssemos por lá ficar e crescer, como se tem verificado. Já nessa altura, em 2017, o LIVRE identificava a necessidade de uma frente progressista e ecologista em Oeiras, sendo que lançámos mesmo um apelo para que essa convergência se materializasse largos meses antes das eleições de 2017. Infelizmente, na altura, a única resposta que tivemos foi um silêncio ensurdecedor. Como consequência, o Oeiras e o que eu vou prover nessas eleições, o maior número de candidaturas autárquicas que o município alguma vez teve, foram 13 candidaturas. Eu não sou particularmente supersticioso, até porque dizem-me que isso dá azar, mas a verdade é que este número, este 13, acabou por se revelar mesmo azarado e foi um dos vários fatores que permitiram que Isaltino Moraes chegasse à maioria absoluta nas eleições autárquicas desse ano. Isaltino Moraes regressou assim à presidência da Câmara Municipal de Oeiras e todos consigam acentuar no fasto das políticas do Betão, do Alcatrão e da opacidade e da falta de transparência. Nos últimos quatro anos, com Isaltino Moraes na presidência da Câmara, o ataque à Serra de Carnachia intensificou-se, o Betão avançou e consumiu e destruiu partes daquele que é o maior pulmão verde entre Monsanto e a Serra de Sintra. A ameaça que paira também sobre a Foz do Jamor vai-se materializando cada vez mais e nem o facto de o projeto de Porto Cruz estar carregado de ilegalidades deve sossegar-nos, porque sabemos que algumas coisas estarem carregadas de ilegalidades não é nem nunca foi impedimento para Isaltino Moraes. Poderia alongar-me sobre os múltiplos atentados urbanísticos e ambientais que este Executivo tem perpetrado, mas resumindo muito sucintamente, estes últimos quatro anos de maioria absoluta de Isaltino Moraes na Câmara Municipal de Oeiras agravaram a emergência ecológica que já se vivia no Conselho, mantendo em simultâneo o status quo de desprezo pela participação cidadã e de sufoco a toda a crítica e oposição que lhes tentou fazer frente. Com as eleições deste ano a aproximar-se, há, no entanto, um novo horizonte de esperança para o Oeiras. Ao contrário do que aconteceu há quatro anos, desta vez, o livre não está sozinho no desafio de construir uma oposição firme e organizada em Oeiras. Quatro anos depois, o apelo à convergência que fizemos encontrou resposta. Da força da cidadania surgiu o movimento Evoluir Oeiras e com ele, porque devemos mesmo atribuir-lhe esse mérito, com ele a mobilização cidadã contra Isaltino Moraes aumentou. Desde cedo, o Evoluir Oeiras, liderado pela Carla Castelo, procurou estreitar relações com o livre em Oeiras e nós com eles. Do rápido entendimento e das visões muito semelhantes para o Conselho, surgiu um novo repto, um repto renovado para uma convergência progressista e ecologista para fazer frente a Isaltino Moraes. O volto de Portugal e depois o bloco de esquerda acederam a este repto e assim nasceu a coligação Evoluir Oeiras. Camaradas, deixem-me dizer-vos muito concretamente. Esta coligação nasce com um propósito e com um propósito apenas. Por fim, aos 35 anos de políticas do botão, do alcatrão, da opacidade e da falta de transparência que Isaltino Moraes impôs ao Conselho de Oeiras. E para isso temos de criar e de implementar uma coisa que já aqui foi muito falada nas sessões de ontem, que é um novo Pacto Verde para o Oeiras. E é exatamente a isso que esta coligação se propõe. Este novo Pacto Verde é um pacto que é feito com as pessoas de Oeiras, que aproxima os órgãos municipais e de freguesia da população e que estimula a participação cidadã em vez de a silenciar e sufocar. É um novo Pacto Verde para travar o avanço do botão sobre a Serra de Carnachide, sobre a Foz do Jamor, sobre o Parque Urbano de Miraflores e para proteger os bens comuns de todo o Conselho de Oeiras. É um pacto também que é feito com as políticas de transparência e com a participação cidadã. Camaradas, deixem-me dizer-vos também que é este novo Pacto Verde que a Carla Castelo e que a Coligação Evolir a Oeiras querem para o Oeiras. É com este novo Pacto Verde que vamos a votos no dia 26 de setembro. Deixem-me dizer-vos também que a partir do próximo dia 26, deste dia 26, Oeiras terá pela primeira vez uma oposição firme, organizada e livre nos órgãos autárquicos do Conselho. Nós somos essa oposição que tanta falta tem feita em Oeiras. E é por sermos este projeto tão importante para o Oeiras que no dia 26 vamos eleger a Carla Castelo para a Câmara Municipal de Oeiras. Vamos eleger o José Araújo para a Freguesia de Câmara de Sindicais. Vamos eleger representantes de Algex em Oeiras. Vamos estar também em Barca Arena em Porto Salvo e na Assembleia Municipal de Oeiras. Vamos estar em todo o Conselho. Por tudo isto, dia 26, o livre e a Coligação Evolir a Oeiras terão um grande resultado e a partir desse dia a política autárquica em Oeiras nunca mais voltará a ser a mesma. Termino apenas dizendo, até porque já me alumei um pouco, termino apenas dizendo que a Carla Castelo gostaria muito de ter estado aqui hoje e pediu-me para vos transmitir isso. Mas infelizmente nós temos uma agenda de campanha cheíssima e ela teve de marcar presença nesses compromissos. Mas creio que vamos ter condições para, no fim da apresentação do município de Oeiras, passar um vídeo onde ela transmite uma mensagem aos congressistas. Mas antes disso, vamos ouvir também o nosso camarada José Araújo, candidato à Assembleia de Freguesias, Daniel de Freguesias, de Carnaxia e de Queijas. Obrigado. Viva a Coligação Evolir o Oeiras e viva o livro. Obrigado. Obrigado.